Nós tivemos um bom final de semana tranquilo, fizemos só o trabalho de rotina mesmo, ostensivo. Não tivemos nenhuma solicitação, questão de ocorrência. Isso significa que foi um final de semana muito tranquilo para toda a população. Claro, qualquer coisa que aconteça, a população pode estar acionando a polícia militar, estão prontos para nos trazer segurança. Sim, sim, esse é o nosso papel de trazer sensação de segurança para o nosso município. E a polícia militar está aí de prontidão, pronto para atender. Então, a gente está fazendo rondas diariamente, noturnamente, para trazer essa sensação de segurança para a população. E nós temos só a agradecer, no momento, pela colaboração de todos, que tem nos ajudado com informações de algum eventual crime, mas, graças a Deus, foi tudo tranquilo.